Oi gente, estou aqui novamente com essa lindinha, essa é uma zaleia branca. E hoje eu tirei o dia, como vocês devem estar percebendo, para adubar minhas plantas. Então eu vou adubar, vou dar um carinho para ela. Eu vou pegar a tesoura, porque eu estou vendo aqui que tem umas flores bem feias, umas folhas feias. Olha, saiu na minha mão. Olha, essa mudinha não está muito legal, eu preciso cuidar dela. Eu tenho percebido até que tem nascido uns brotinhos, e o brotinho já nasce morto, sabe? Uns brotinhos pequenininhos, e já nasce morto. Tem alguma coisa de errado, gente, com essa plantinha. Olha só, acho que não vai dar para vocês verem direito, mas... Um brotinho pequenininho, e morto já. Me dá uma dó, gente, credo. Mas vamos lá, gente, eu quero que vocês fiquem comigo até o final, para vocês acompanharem esse vídeo da adubação dessa zaleia branca, porque eu quero que ela fique bem bonita. Curte meu vídeo, curte meus outros vídeos, para vocês me ajudarem nesse canal, tá bom? Um beijo, gente, vamos lá, me acompanhem. Um beijo, gente, vamos lá. Pronto, terrinha preparada. Agora eu vou colocar esse NPK 4148, que eu adoro, eu tenho adubado todas as minhas plantinhas com ele, e tenho visto um excelente resultado. Eu coloco aqui na bordinha do vaso, para não ter contato com a raiz, porque como já tenho dito, né, ele é um adubo forte, e ele não pode ficar em contato com a raiz. Então eu vou colocando uma quantidade boa, em volta, e depois eu dou uma arrumadinha, ajeito a terra, para não deixar nada do adubo ficar perto da raiz. Então eu vou afastando para fora do vaso, para a lateral do vaso. É isso. Agora eu vou molhar, para incentivar esse adubo a dissolver, e penetrar na terra, e chegar até a raiz dessa planta. É isso, gente. Vamos lá. Continue com isso. Ah, gente, para quem me pergunta, esse meu regador é da Tramontina. Gente, ele é excelente. É o melhor regador que eu já vi até hoje. Melhor que eu já usei. Olha só, gente, que gracinha. Agora é só esperar ela reagir. Coisinha linda, né? Quero que essa mudinha fique enorme. Quero que ela cresça bastante. Bonitinha demais, gente. Obrigada, viu, por vocês terem ficado comigo até agora. Obrigada, viu? É isso mesmo. Curte meus vídeos, e um beijo para todo mundo.